Olá pessoal, tudo bom? Vou mostrar pra vocês aqui uma comprinha que eu fiz na Shopee. É um negocinho aqui que eu comprei pra Gizinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Veio embaladinho, direitinho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Aqui, pessoal. É uma naninha almofadinha. Aqui. Naninha almofadinha personalizada. Dá o nomezinho dela. Aí eu escolhi essa foto aqui e enviei ela pra vendedora. Uma coisinha mais linda. Ela tá aqui já vendo. Gostou? Tem mais outras aqui. Eu comprei três. Comprei uma com a Sofinha também. Aqui que lindinha. Sofinha, minha sobrinha. Olha. E essa aqui é a Porto, meu sobrinho. Olha que coisinha linda. Eu vou botar o link da vendedora, tá? Na descrição do vídeo pra vocês, caso vocês gostem também. Eu adorei, pessoal. Depois eu vou botar fazendo mais. Fazer dos meus outros pequenos também. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma comprinha na Shopee. Recomendo. É bonitinho, tá vendo? Pra você presentear a criança. Deixa o seu like aí. Se inscrevam no canal, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Olha a baguncinha aqui, ó. Adorou. Não pode ir. Não, não. O que eu tava fazendo já. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Obrigado.